Pronto, outra gravação aqui já iniciada, mais uma ranqueada, a gente jogou três partidas, ganhamos duas, perdemos uma porque eu troiei, e vamos para a quarta. Já escolheu aí com quem você vai, Maxon? Vou ali, vou com você. Pronto. E olha lá, os dois são do mesmo time. Foca no Ragnar, Ragnar é terrível. Ó, aulas de Orion agora, e de Loki. Filha da mãe. Patrinha que chama o bichão e nem me avisa pra sair da reta. Só consigo ver o bicho que a merda já aconteceu. Ó, tira o Ragnar daquele, é pelão pra cara não, quero o cara que eu fiz de canto. Caraca, não tô conseguindo. Não consegui jogar com as espadinhas não, tenho que jogar com a foice. É, catar. Ah, maluco, esse êxito tá muito filho da mãe. Eu matei ele, mas não matei ele. Morre! Caramba, se ele não morrer, se eu parava de jogar. Ah, valeu, p***. Que fácil que eu morro. Caramba, esse êxito é difícil. Ao menos pra mim. Boa! O cara batendo palma pra você aí, ó. O cara é merda se eu for tudo. Caramba, você só tá com uma vida, como que você conseguiu isso, cara? Sai! 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 Caramba, esse mapa é muito apertado, eu não consigo nem enxergar eu mesmo direito. Valeu, Paty. É, perdi. Ah, mas também dessa vez os caras só tavam faltando em você que eu vi. Estou de lado, não. Estou perto dos amigos aí. 2x, uma obrigação deles me ganhar. Se eles não me ganharem, eles são estragas. Sei nem o que que eles estão jogando isso aqui ainda. Pode ser um amigo aí. É, essa aí é a maluco. Que isso, gente. Espera, né que caiu. Vai de arma pra mim, não tá? Vai passar, né? Que é moleque. Ele já está sempre. Ele já está sempre. Ele já está sempre. Viva o que ele tem. E o... Ele já está sempre. Nem. Não, não, não. Não me mata não. Ah, bom. É isso. Bom, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Isso daí foi a bala, hein? Eu não gosto desse não, desculpe. Tomamos uma coça. Falou. Até a próxima.